Em tempos de redes sociais, compras em lojas virtuais e aplicativos, você já deve ter ouvido falar que seus dados valem ouro, né? O que a gente tem de dados hoje vale muito mais do que todo o ouro que existe no mundo. Então, essa conversa de que vai valer ouro, não, já vale, vale mais que ouro. Então, se você tiver que escolher entre ter todos os dados que existem no mundo hoje, no poder dessas empresas todas de software e ouro, é melhor você ter esses dados todos. Aliás, é muito mais seguro você ter os dados porque estão todos digitalmente em algum lugar na nuvem. Mas a questão é, como esses dados podem valer tanto? Vou pensar em Facebook e Google. Se eu pegar os dados do Facebook e Google, eu sei o comportamento das pessoas, o que elas gostam, o que elas deixam de gostar, quais são os problemas que elas enfrentam, o que elas buscam, o que elas estão fazendo no mercado. Eu sei tudo. Eu sabendo disso, eu sei qual produto lançar no mercado, onde vender, quando vender, o preço. Você concorda? Isso é ouro. E diante da necessidade de regulamentação em torno desses dados, nasceu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil e que tem como um dos objetivos proteger os cidadãos dos abusos cometidos pelas empresas, que detêm informações dos mais variados tipos. E esses dados pessoais, em verdade, são as próprias pessoas, né? Porque eles revelam informações sobre a pessoa natural. Então, revelam informações sobre a sua própria vida. E justamente por isso, eles merecem uma devida proteção. Então, a gente está num momento que surgiu uma lei aqui no Brasil, um momento até histórico. Com o passar do tempo, muitas organizações passaram a ter políticas de troca de dados entre as organizações. A gente teve diversos escândalos relacionados a dados pessoais. Então, os governos e órgãos regulatórios passaram a criar mecanismos para que as organizações precisassem seguir, para que o dado das pessoas, de alguma forma, estivessem mais protegidos, que estivessem mais seguros. O processo de coleta de dados pode se dar a partir da autorização concedida a aplicativos de celulares, por exemplo. É assim que essas empresas acessam contatos, microfone, câmera, localização, lugares frequentados, caminhos feitos regularmente e hábitos constantes, que por sua vez são transformados em números que tentam traçar o seu perfil e o seu gosto. Assim, as empresas passam a oferecer anúncios e produtos direcionados para você. Essa coleta de dados pode acontecer com qualquer aplicativo, mas a partir da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas que fizerem a utilização desses dados, sem autorização do usuário, estarão sujeitas à multa. Falei das empresas mais ricas do mundo, todas elas estão ganhando dinheiro com os dados. Então, é importante hoje que as profissões se tenham essa preocupação independente da área. Pode ser um advogado, um psicólogo, fazer uma pós-graduação em Data Science, em Analíticas, porque é importante conhecer esses dados. Então, em qualquer profissão hoje, existe uma avalanche de dados. Então, se as pessoas não se preocuparem de técnicas e habilidade de tratar esses dados, ele não vai se dar tão bem na profissão, independente da profissão. No Brasil, tudo indica que a LGTB entrará em vigor em agosto de 2020. Nos países da União Europeia e nos Estados Unidos, leis semelhantes já estão em vigor desde 2018. Empresas e profissionais correm para atender às exigências, o que também vai gerar novas demandas de profissionais. Estamos muito próximos do início do vigor da lei. Então, as empresas estão avaliando os impactos, principalmente na área de sistemas. A gente observa isso. Muitos sistemas e processos precisam ser revisitados à luz dessa nova lei. Nesse cenário, até que o Mackenzie surge de forma pioneira com cursos voltados à proteção de dados. Então, ele vai trazer num universo que é um assunto novo, uma nova carreira, que todas as empresas vão precisar nesse momento. Esse é um profissional que vai ser bastante necessário para as empresas. Existem vários profissionais já que estão buscando algumas certificações extras, mas não no nível de lato senso. Vai ser na faixa de uns 10, 12 mil reais um salário de um profissional desse, tá certo? Para começar, porque ele vai ser responsável por todo o enquadramento da empresa em termos de proteção de dados. E foi de olho nesse mercado que vários profissionais buscaram o Mackenzie Connect 2019, evento que apresentou oportunidades de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A instituição possui cerca de 60 cursos de especialização em diversas áreas do conhecimento. Mas, para os que estão em busca de formação em proteção de dados ou dentro da área de tecnologia, a instituição oferece os cursos de graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Jogos Digitais. Já para os que buscam se atualizar, a Universidade oferece os cursos de especialização em Ciência de Dados, Compliance Digital, Proteção de Dados, Segurança e Inteligência Cibernética e Transformação Digital. O Disseu, o Guilherme, o Gustavo, a Rúbia e o Sérgio, que aparecem nesta matéria, fazem parte dos professores, que lidam constantemente com as demandas do mercado, mas que compartilham em sala de aula esse conhecimento. Vão surgir várias profissões em torno de toda essa, o que a gente fala da indústria 4.0, ou sociedade 5.0, eu estou falando de técnicos, estou falando de especialistas, estou falando de advogados agora que vão ter um viés, ou então vão ter agora um cuidado com conhecimento quanto LGBT, óbvio, até porque é advogado, mas no aspecto técnico, de que maneira pode usar, de que maneira não pode usar, até onde a gente pode ir.